Bom dia, fala pessoal, eu tô aqui no Educa Mais, já creí, onde está tendo uma exposição das minhas obras Professor Artista. Quem puder venha conferir as obras, vão ficar aqui esse mês até dia 20, 20 e pouquinho, tá bom? Então espero vocês, agora vamos conferir lá dentro, tá bom? Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no Educa Mais, já creí, onde está tendo a minha exposição de arte de algumas das minhas obras, dos meus trabalhos Então vou mostrar algumas delas aqui agora pra vocês, tá bom? Então vamos lá comigo Aqui é uma outra exposição de um amigo meu, Lucas Aqui é uma das minhas telas, que eu transformei os personagens kawaii em obras de arte em telas, olha só Aqui é o Saci Olha que fofinho Aqui temos o Curupira, protetor das matas e da floresta Aqui o Boitatá, também protetor das matas e das florestas brasileiras, cobra de fogo Aqui já a Mula sem cabeça, compadre gritando ali no fundo, olha só Bem legal essa tela Aqui o Corpo Seco, uma lenda aqui de Jacareí, olha só, uma lenda da nossa cidade Aqui temos a Yara, a sereia brasileira E o Lobisomem Lobisomem, né, que é uma lenda mundialmente famosa, inclusive também aqui no interior do Brasil Agora vamos acompanhar, vamos dar uma voltinha aqui E vamos conferir aqui todos os desenhos que tem aqui, olha só Esse é o meu painel aqui de Desenhando com o Thiago, aqui o logo igualzinho do canal E aqui vários dos desenhos que a gente encontra no canal Estão todos expostos aqui no Educa Mais Jacareí Um centro de formação de professores, um lugar lindo, maravilhoso Todo projetado por artistas, que agora recebe aqui com muita honra Estou muito feliz de ter sido um dos escolhidos para expor aqui os meus desenhos Do Desenhando com o Thiago Então quem ainda não viu, corra para cá, vem aqui no Educa Mais Jacareí E vem conferir essa exposição e outras São os seis artistas que estamos expondo aqui, olha Tem uma biografia minha aqui do lado, uma pessoa passando ali E aqui as telas que eu acabei de mostrar para vocês Olha o Saci, são telas relativamente grandes E tem uma breve descrição aqui embaixo de cada um Olha o Corupira, a técnica, o material e tudo mais Aqui temos o Boitatá, com cores bem vibrantes Esse, olha só, assim como a Mula Sem Cabeça, também ficou mais vibrante Aqui o Corpo Seco, né, que é a lenda aqui de Jacareí A Ayara, sereia brasileira E por último, o Lobisomem Todos em estilo Kawai, todos criações minhas Então misturei lá o desenho japonês Kawai Com as lendas folclóricas brasileiras Mais uma vez aqui os desenhos, olha Todos pequenininhos, cerca de 60 desenhos Lá no fundo do meu amigo Lucas Olha só, esse Educa Mais como é lindo Vamos dar uma andada por aqui Aqui a direita é do Sandro Ali é do Clóvis lá na frente Depois eu me aproximo mais para vocês poderem ver um pouquinho das outras também Dá um pouquinho só de curiosidade Esse aqui é da Aline, desenha demais Aqui temos uma escultura Algo meio orgânico ali E aqui o meu desenho Logo que você chegar já vai estar ali à esquerda Bem grande, bem legal mesmo Aqui a exposição, olha Temos aqui o Groot O Deadpool Vários dos personagens, olha O Groot Temos a Gamora O Homem-Aranha do filme E vários personagens lá do canal Vieram parar aqui Aqui já são a de outro artista Esse aqui é do Sandro Esse aqui é de um outro Sandro Desenha demais, olha só aqui esse desenho Incrível essa pintura, hein? Meio assustadora, mas muito linda Aqui temos uma breve descrição aqui da exposição Olha só Exposição, professor artista O trabalho do professor de arte Não restringe as paredes da sala de aula E aí segue Com uma linda descrição E que os nossos nomes dos artistas aqui de Jacarei Olha só Aline Lopes Clóvis Garcia Lucas Sandro Sandro Luiz E eu, Thiago Vicente Aqui também participando dessa exposição Tá? Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho É só dar um pulinho aqui no Educa Mais Tá bom? Quem não pode vir Eu resolvi gravar esse vídeo Olha esse aqui é do Clóvis Muito legal também Muito lindas as obras dele Aqui é toda a arquitetura Cheio de curvas Colorido Esse aqui é do Clóvis também Uma janela Contrastando com essas janelas grandes Gigantescas aqui Olha só Aqui também do Clóvis Então vou fazer uma breve Passada pelas obras aqui Só para dar uma curiosidade Só para vocês quererem vir aqui Visitar pessoalmente Tá bom? Então Esse aqui é da Aline Ela desenha demais Ela faz direto no computador os desenhos E ela fez o desenho pra mim Ela fez a capa de um dos meus livros Olha só Pera aí Aqui são alguns desenhos dela E esse aqui de baixo É a capa de um dos meus livros Irmãos Ventura Olha só No encalço do Curupira Opa Passou um saci aqui Olha só aqui o Curupira Olha que legal A escrupira dela Todo saradão Com cabelo de fogo E vamos voltar lá pra minha E aqui desenhando com o Tiago Então espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Que você esteja gostando E não esqueçam de curtir Tá bom gente? É muito importante que você curta Espero que vocês tenham gostado E quem estiver aqui em Jacarei Venha curtir A exposição Professor Artistas Aqui no Educa Mais Jacarei Valeu Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau